Leonardo de Mendes, algumas conquistas do vigilante, porta giratória nos bancos, ar-condicionado no carro forte e periculosidade. Tá aí, ó. Tá vendo como é que é bom a participação de vocês? Realmente, cara. Não lembrava disso. A porta giratória, cara, ela caiu drasticamente assalto a banco, tá? O índice de assalto a banco, depois que foi obrigatório colocar ali as portas giratórias, acabou assim, diminuiu drasticamente assalto a banco. Difícil, cara, hoje se eu ouvir falar de assalto a banco. Eu, pelo menos aqui na minha região, os bandidos migraram, né? Eles passaram pra carro forte, pra cargas, outras coisas, porque banco ficou complicado pra eles roubar. Mesmo que o vigilante lá dentro tem um 38 e ele de fuzil, passar ali pelaquela porta ali é complicado. Realmente também uma grande conquista, ar-condicionado no carro forte. Eu trabalhei num carro forte onde o ar-condicionado parou de funcionar. Nós chegamos numa... O que aqui funciona como, cara? A gente pegava o dinheiro, tinha um cliente, a gente pegava o dinheiro no Banco Central, que na verdade era o Banco do Brasil, que a gente pegava o dinheiro lá, pra levar pra uma outra empresa de segurança de carro forte, tá? De transporte de valores. Então era uma empresa de transporte de valores entrando dentro de outra empresa de transporte de valores. Eu não vou citar o nome, mas é uma dessas multinacionais aí famosas aí da área que todo mundo conhece. Quando chegou lá dentro, os vigilantes lá, que faziam parte do sindicato, queria travar o nosso caminhão lá, não queria deixar a gente ir embora não, tá? Porque a gente tava trabalhando sem ar-condicionado. Aí ligaram lá pra presidente do sindicato, não sei o quê, o gerente da empresa lá e desembolaram-se. Não sei o que aconteceu, que a gente saiu. Mas foi doído trabalhar o dia todo num carro forte sem ar-condicionado. E essa foi uma realidade pontual. Foi algo que aconteceu. O caminhão parou de funcionar no ar-condicionado. Você imagina quem tem que fazer isso todo dia. Que tinha, né? Antigamente o cara... Era um tubo clima que tinha em cima. O ar-condicionado já não dá conta quanto mais um tubo clima, né? Mas realmente é uma grande conquista que vale a pena pontuar aqui. Porta giratória, ar-condicionado, carro forte. E a peroculosidade que eu falei. Isso aí, cara. Muito bom, Leonardo. Show de bola. E a peroculosidade que eu falei.